E olha só, professores da rede estadual entraram em greve hoje de manhã em toda a nossa região. Começou aí no comecinho da manhã, essa informação dos movimentos em algumas escolas, e isso está aumentando ao longo do dia. A repórter Viviane Santos está acompanhando desde o comecinho do dia todo esse movimento, e agora ao vivo conversa com a gente. Vivi, ótimo dia pra você. Como é que está o funcionamento das escolas aqui da região? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, por enquanto, as aulas seguem normais em todas as escolas daqui de Aracatuba, apesar da paralisação parcial dos professores. Eu estou aqui em frente à escola Maria Aparecida Baltazar Poço, que fica no Jardim Monte Claro, onde está havendo uma pequena manifestação aqui com professores, com cartazes, reivindicando direitos. Eu vou conversar melhor com esse assunto com o Diego Nagat, que é conselheiro estadual da POSP. Diego, quais são as reivindicações? Bom dia a todos. Bom, a nossa principal pauta de reivindicação se trata contra a reforma da Previdência. Hoje inicia-se uma grande greve, então, no estado de São Paulo, e a nossa maior pauta é essa. Mas também estamos reivindicando contra a lei de terceirização, contra a reforma do ensino médio, e também por reajuste salarial, porque estamos há mais de três anos sem reajuste salarial. Quantos professores aderiram à greve? Bom, pelo levantamento feito pela nossa subsede, nós temos um índice de 40% a 45% dos professores em Aracatuba e na região que nos pertence, 60% dos professores estão paralisados hoje. Há sinal de negociação? Bom, por enquanto não há sinal de negociação e é por isso que no último dia 15, em Assembleia na Avenida Paulista, a gente decretou greve, porque já vem acontecendo uma mesa de negociação, a diretoria da POSP tem tentado negociar e o secretário da Educação, Geraldo Alckmin, só sabe responder que é zero de reajuste, que não há negociação, fechamento de salas, fechamento de períodos nas escolas públicas e por isso, então, nós decretamos greve por tempo determinado. Até quando vai a greve? A greve começa hoje e ela vai até o dia 30, porque no dia 31, sexta-feira, nós temos uma nova Assembleia na Avenida Paulista, onde será deliberado pela categoria a continuidade ou uma nova atividade de paralisação. Ok, muito obrigada pelas informações. E hoje de manhã, em Casa Grande, cerca de 400 pessoas se reuniram na região central de Aracatuba para uma manifestação. E só para a gente ter uma ideia, olha, em Rio Preto, alguns professores também já aderiram ao movimento, mas a APOESP não divulgou o balanço da quantidade. As aulas nas escolas seguem normais. Já em Presidente Prudente, ainda não foi divulgado se os professores entraram em greve. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Casa Grande, disse que mantém uma mesa de negociação aberta com o sindicato da categoria. Informou também que vai pagar aos professores e servidores o bônus por mérito no valor de R$ 290 milhões, sendo que no último dia 7 de março foi pago o salário com acréscimo de 10% para mais de 18 mil professores da educação básica. Os professores que não justificarem as faltas terão um salário descontado e as aulas serão repostas. Casa Grande, voltamos com você. Está certo, Viviane. A gente está observando durante essas imagens do cinegrafista Fernando Pessoa mostrando parte dos grevistas, mais do que a reclamação em relação aos salários, eles estão cobrando um posicionamento do governo federal em relação a essa lei da terceirização. É uma coisa que realmente o setor empresarial está muito feliz, está afirmando que teremos geração de novas vagas, mas para os trabalhadores, ao que tudo indica, segundo especialistas, será bastante traumático. Com a terceirização de qualquer tipo de atividade, a gente tem, por exemplo, escolas que poderão terceirizar professores. Então, pode ser que uma empresa terceirizada assuma as aulas no comecinho do ano, no meio do ano vá lá, faça essa alteração e o aluno mude de professor. Isso em todas as outras categorias. Numa televisão, por exemplo, o jornalista vai ser terceirizado. Então, uma empresa pode começar, dois meses depois troca todo mundo porque não houve um acordo. Isso em todas as categorias, em grande parte das categorias do nosso país. Tem que ficar atento, não se há a garantia da geração de novas vagas. Então, é um assunto bastante polêmico. Bom, greve continua, segundo a categoria POSP. O governo do estado falou aí, teve uma informação a mais, dizendo que nenhum professor do estado recebe menos do que o piso nacional, que é de R$ 2.298. Enfim, tem toda essa movimentação. Os alunos ficam sem aula, afinal, não pode fazer a reposição dos que são grevistas. Mas a gente continua acompanhando esse caso aí, não sonhar essa tuba, como em toda a nossa região.